Tem sete processos, 4.8.500, 10.02.2012 e 5.03. Recurso administrativo interposto pela empresa Paracatu, Energia e S.A. em face do alto de infração número 1003, de 2012, lavrado pela SFG, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descobrimento do cronograma de implantação da PCH em B1. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Chufino. Em 21 de julho de 2004, uma estrutura pré-arte limitada foi autorizada a estabelecer-se com produtora independente de energia elétrica mediante a implantação da PCH em B1, com 2.332 quilômetros de potência instalada, prevendo-se o início da operação comercial de sua única unidade geradora até 31 de dezembro de 2008. Cabe destacar que a aprovação do projeto básico da usina, fato necessário para o início das obras, foi condicionada à apresentação de seu licenciamento ambiental. Em 20 de dezembro de 2007, o Conselho Estadual de Política Ambiental, COMPAN, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Governo de Minas Gerais, emitiu licença ambiental prévia da PCH, válida pelo período de quatro anos. Em 26 de setembro de 2008, a consultora solicitou a transferência da titularidade da PCH para a Paracatu Energia S.A. Em janeiro de 2009, COMPAN emitiu a licença de instalação da PCH em B1, válida pelo período de seis anos. Em 30 de janeiro de 2009, SEMAD emitiu a certificada de outorra do direito de uso da águas públicas para a PCH em B1. Em 5 de outubro de 2009, a SGH solicitou a Paracatu Energia o encaminhamento das informações atualizadas sobre o projeto da PCH. Em 28 de outubro de 2009, a Paracatu Energia apresentou dados complementares acerca do projeto básico da PCH. Considerando os dados encaminhados a SGH, determinou em 20 de novembro de 2009, que a Paracatu Energia justificasse a alteração do nível de juzante e o deslocamento da estrutura da usina. Aí, na sequência, também tem um conjunto de troca de correspondência. Depois, lá no item 13, em 18 de janeiro de 2011, a Paracatu Energia apresentou garantia de fiel cumprimento associado à implantação da PCH em B1, agora para a potência de 1.990 quilômetros, com validade até 31 de dezembro de 2004, porque ela apresentou anteriormente uma alteração do projeto para elevar a potência para esse patamar. Em 22 de março de 2011, foi autorizada a transferência da autorização para a implantação da PCH em B1, para a Paracatu Energia, alterando-se o cronograma de implantação estabelecido no início do montagem de canteiro de obra para 1º de setembro de 2011, e a operação comercial de suas duas unidades geradoras até 1º de fevereiro de 2014. Em 17 de agosto de 2011, a Paracatu Energia apresentou um novo cronograma de obras, prevendo o início da montagem de canteiro de obra para 1º de março de 2013, e a geração para 1º de novembro de 2015. Em setembro de 2011, a SFG emitiu o termo de notificação 237, com a constatação do descumprimento do cronograma de implantação da PCH. Em 18 de outubro de 2011, a Paracatu Energia apresentou sua manifestação em relação ao citado TN. A SFG lavrou o alto de infração no R$ 1.003, aplicando a penalidade de R$ 1.960, portanto, a multa menor do que a sua lá, viu? Em 29 de fevereiro de 2012, a Paracatu Energia interpôs recursos. Em 29 de março de 2012, a SFG, em juízo de reconstrução, resolveu não acatar, portanto, manteve a multa. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria se manifesta pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Aqui, então, tem toda uma análise dos argumentos apresentados pela empresa Paracatu Energia, que não foram acatados no âmbito do recurso, porque entendeu, em resumo aqui, estou fazendo um resumo do voto, que ela não descaracterizou a infração cometida, portanto, o atraso na entrada, no cumprimento do cronograma. Isso aqui, passo ao dispositivo de voto. Do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer e negar provamento ao recurso administrativo interposto pela Paracatu Energia S.A. em face do autoinflação 1003-2012-SFG, lavrado por aquela superintendência, mantendo a multa de R$ 1.960,00, a qual deverá ser recolhida com os acréscimos legais. Eu voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu conhecer e negar provamento ao recurso administrativo interposto pela Paracatu Energia S.A. contra o autoinflação 1003-2012, lavrado pela SFG. Próximo.